Hoje eu vou te ensinar como colocar fundo infinito nas suas fotos somente utilizando o celular E aí povo lindo, voltei! E para começar a fazer essa transformação eu vou utilizar o aplicativo chamado PixArt Vou deixar o link desse aplicativo na descrição, então é só você clicar e arrasar Bom galera, para fazer essas fotos eu coloquei esse tecido aqui verde Por conta que o meu tapete, ele é um tapete bem cinza escuro Então eu decidi colocar esse tecido verde para facilitar na hora da edição Eu vou tirar a foto tanto de frente, como sentada, como deitada Para você ver que em qualquer posição dá para colocar esse fundo infinito Fotos tiradas e você não tem noção de como foi difícil e cansativo tirar essas fotos, gente E agora vamos saber o segredo para fazer esse fundo infinito Finalmente! Vambora! Vou entrar no aplicativo PixArt Vou pegar essa fotinha aqui que eu vou deixar lá no meu Pinterest Na pasta imagens para fotos criativas, o link está na descrição E agora eu vou apertar em adicionar fotos Peguei essa foto aqui, ó, que eu estou deitada Vou deixar ela mais ou menos centralizada aqui Vou apertar em recorte e pessoa O aplicativo ele já vai recortar praticamente tudo, ó Agora é só apertar aqui a borrachinha e apagar as partes que ficaram faltando, olha só E para restaurar é só apertar aqui em restaurar E eu vou restaurar o que eu não queria que apagasse, ó E olha só como ficou, ó, tentei tirar o máximo possível Agora eu vou apertar aqui em salvar e vou centralizar essa minha foto aqui, ó Agora eu vou colocar aqui em sombras Vou deixar uma sombrinha aqui na minha foto Para aparecer ainda mais que eu estou nesse fundo, ó E olha só que super fácil Agora eu vou utilizar aquela técnica maravilhosa do cabelo Que eu já ensinei várias vezes aqui Vou vir aqui em stickers adesivos Colocar a palavra cabelo em inglês E eu vou pegar esse cabelo aqui Eu sempre pego algum cabelo que é parecido com o meu Vou colocar deste lado o cabelo, ó Vou vir aqui em ajustar E agora eu vou escurecer esse cabelo Para aparecer ainda mais com o meu Olha só, galera Agora eu vou apertar a borrachinha E eu vou apagar isso daqui, ó Vou deixar só essa partezinha aqui Depois é só vir em restaurar e arrumar o cabelo novamente, olha só E voa lá, cabelo arrumadíssimo da vida Agora eu vou salvar essa foto no meu celular E eu vou entrar nesse aplicativo aqui Se eu não me engano o nome dele é Remini Alguma coisa desse naipe aí Vou apertar aqui em aprimorar Pegar essa fotinho aqui E apertar esse certinho aqui, ó Esse aplicativo ele vai fazer com que aumente a qualidade da sua foto Porque quando a gente diminui a foto assim Ela fica com uma qualidade muito baixa, né E esse aplicativo ele volta até melhora mais a qualidade da foto Olha a diferença que fica, ó Antes, depois Isso fica muito diferente, né Agora é só salvar no celular Esse aplicativo a única coisa que é chata é que ele tem bastante propaganda E colocar o preset que você desejar na foto, ó Vou arrumar só o brilho, o contraste e a saturação E a foto está prontíssima da vida E agora é só fazer o mesmo processo com qualquer foto que você desejar Pode ser de rosto, sentada, deitada, em pé Do jeito que você quiser É muito fácil, né Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa super dica E se você não é inscrito, vem fazer parte da família mais tão berzeira desse YouTube Já se inscreve nesse canal Estamos rumo a 40 mil Deixa aquele like e me segue também nas minhas redes sociais Que estão todas na descrição É isso, meus amores Um super, ultra, mega beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau